E um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela polícia civil na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. Ele é suspeito de um homicídio do atual companheiro da ex-namorada dele. Quem explica pra gente esse caso é o Miguel Brás. É isso mesmo, Camila. De acordo com a polícia civil, a vítima de 19 anos chegou a dar entrada na unidade hospitalar, mas não resistiu ao ferimento. Ainda de acordo com a polícia civil, ele foi atingido por uma pedrada na cabeça. O suspeito teria pulado o muro da residência da ex-namorada e cometido o crime, já que a vítima estava na casa dela. Ainda de acordo com as investigações, o suspeito também é acusado de tentar matar outro homem que já foi namorado da mulher. E a motivação para essa tentativa de homicídio contra o outro homem e o crime contra o jovem de 19 anos seria ciúmes. O homem não aceitava o fim do relacionamento. Ainda segundo a polícia, ele foi localizado às margens da BR-367, cerca de 15 quilômetros de Jacinto. Ao ser ouvido pela polícia, ele teria confessado o crime. Agora, as investigações continuam para a conclusão do inquérito policial. Camila.